E dá uma olhada só pessoal, ontem eu falei sobre mudança, transformação, que você não transforma em ninguém, realmente você não transforma em ninguém e eu também não transforma em ninguém, mas esse pessoal aqui ó, tá todo aqui hoje disposto a se transformar, a se melhorar, porque eles tem força de vontade, eles tem atitude, eles tem capacidade de transformação através da mentalidade deles. Então se você tem uma mentalidade de transformação, vai atrás, corre atrás e faça acontecer, pode ter certeza que se você se colocar na hora que essas pessoas estão hoje, não só com ninguém, mas com qualquer treinador, a tua vida vai melhorar.